A maior ponte suspensa para pedestres do mundo foi inaugurada em Portugal. Fala, Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e se você tem medo de altura, não assista a esse vídeo, pois nós vamos falar sobre a maior ponte para pedestres do mundo, pelo menos até agora. O Aroca World Geopark possui uma área de 237 quilômetros quadrados e está localizado na fronteira norte da Península Ibérica e é caracterizado por montanhas esculpidas por estreitos vales. Ele é um patrimônio geológico de excepcional importância, reconhecido pela Unesco. Seu objetivo é a geoconservação e a educação para o desenvolvimento sustentável e o turismo. E é com esse objetivo, a atração de turistas, que a ponte, chamada de Aroca 516, foi construída. Ela tem o seu nome, pois mede 516 metros de comprimento e está suspensa 125 metros acima de um rio. E, atravessando a ponte, você terá uma vista impressionante da Garganta do Paiva e da Cascata das Agueiras. A ponte está suspensa por cabos de aço entre torres de concreto em forma de V e liga as margens do rio Paiva. Em um ritmo normal de caminhada, leva-se cerca de 10 minutos para cruzar a ponte. Mas é possível que, para algumas pessoas, essa travessia dure muito mais. Se você tem medo de altura, não olhe para baixo. A ponte demorou vários anos para ser construída e foi desenhada pelo estúdio português Itecons. Foi construída pela Conduril e custou cerca de 2,8 milhões de dólares. A expectativa é que ela traga à região um aumento no fluxo de turistas, aquecendo a economia local. A nova ponte já ultrapassou a ponte suspensa Charles-Quonen, de 494 metros na Suíça, como a ponte suspensa para pedestres mais longa do mundo. As pontes suspensas têm uma longa história, pois são algumas das primeiras pontes construídas pelo homem. Elas foram inicialmente projetadas utilizando cipó e, desnecessário dizer, eram bastante instáveis. Gradativamente, esses cipós foram substituídos por cordas. Já no século VIII, esse conceito foi aprimorado, onde as pontes utilizavam pranchas de madeira entre pares de corrente de ferro. No entanto, foi apenas em 1808 que a ponte suspensa moderna foi criada, quando um americano chamado James Finlay patenteou um sistema para suspender um deck rígido dos cabos de uma ponte. Esse sistema agora fornece a base sobre a qual até mesmo as maiores pontes que quebram recordes são construídas. E você, ficou curioso para conhecer essa ponte? Teria coragem de atravessá-la? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu separei aqui do lado dois vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar, então clique em um deles para seguir o nosso canal. Se você chegou até aqui, eu vou pedir que você dê um like no vídeo e caso não for inscrito, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.